O HOMEM DEMONÍACO PENSA Eu tenho tanta riqueza E vou ganhar muito mais, mais, mais De acordo com os meus planos Tanta coisa é minha agora Tanta coisa é minha agora E terei mais no futuro Agora é tudo só meu Agora é tudo só meu Eu vou desfrutar de tudo Sou perfeito e poderoso Sou feliz como ninguém Sou multimilionário Meus amigos são bacanas Ninguém é mais poderoso E mais importante do que eu Vou praticar caridade E me regozijarei Regozijarei Existenção e Bernabeu Enfim Deixem Obrigado.